Eu sou o Macky Mera, vou ser o novo professor da Sefoa, que vai estar nesta temporada de 2020 a 2021. Estou aqui para representar os United Dancers e vamos ter uma aula de Hip Hop. Hip Hop básicos em Old School, que é o que nós temos agora à música. Os passos também são de Old School e pronto, isto tem tudo uma história, mas vamos começar. Ok, o que nós primeiro vamos fazer é aquecimento, vamos começar com a cabeça e vamos mexer para o resto do corpo. Vamos começar com a cabeça, a panar para a frente. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, agora peito. Peito, puxa, peito, puxa, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancas, frente, 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 5, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Agora, muito importante para Hip Hop, são os joelhos, os joelhos precisam estar sempre em constante movimento, que é um bounce, chamado bounce. Isto é apresentado para contar tempos e para entrar na música, então nós estamos sempre aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Última coisa, vamos acrescentar rock, rock, para quem não sabe, é este movimento, chama-se rock porque é como se estivéssemos a tocar uma guitarra. Estamos a fazer rock, 5, 6, 5, 6, 7, 8. Ok, vamos virar para a frente e vamos juntar as duas partes, rock e bounce. Primeiro lentamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6. Agora estamos quentes, vamos começar com o primeiro passo para a coreografia. O primeiro passo é um passo simples, vamos inclinar-nos o nosso corpo enquanto fazemos bounce para a esquerda. e 1, e junta, agora para a direita. Junta. E agora a variação. 1, e puxa. Fazemos todos juntos. 5, 6, 5, 6, 7, 8. 1, 2, tá, e puxa. Fazemos dois pés então, começamos com a esquerda e passamos para a direita. 5, 6, 5, 6, 7, 8, e 1, 2, tá, e puxa. Vai, 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 e puxa. Temos de estar sempre neste movimento. 5, 6, 7, 8, e 1, tá, vai, e puxa. Ok, perfeito. Vamos fazer o segundo passo, que é, logo a seguir a isso, de puxarmos, nós vamos cair para a esquerda. Com a inclinação que nós temos e o movimento que nós temos, puxamos e para a esquerda. Ok? Então, vamos fazer daqui e vamos passar ao segundo passo. 5, 6, 7, 8, e 1, 2, 1, 2, 1, e 2, e direto. Ok? E daqui, vamos passar já a outra sem-par. Que é, a ida para o lado e vamos juntar com a perna e o pontapé para rodarmos. Depois de rodarmos, vamos juntar já a última parte, ou aliás, a última perna, para passar para a última parte. Vamos acabar já o movimento todo, porque quando nós vamos ao pontapé, nós rodamos, trocamos e juntamos. Ok? Está certo? Ok, vamos fazer devagar, só para rever. 5, 6, 7, 8, e 1, junta, vai, junta, vai, puxa, puxa. Direita, junta, esquerda, junta, direita, e puxa. Daqui, abre, pontapé a rodar, levanta e junta. Ok? Vamos sentar um bocadinho mais rápido, certo? 5, 6, 5, 6, 7, 8, e 1, junta, 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 vai, 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 e junta. Abre, pontapé, vai, junta. Ok? Está certo? Um bocadinho mais rápido. A música está aqui. 5, 6, 5, 6, 7, 8, e 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1 e 2, abre pontapé, vai, junta, está, ok, última parte, última parte é simples, nós vamos ter um passo chamado Lock It Down, que é só levantar a perna, abre, braços vem em cima e junta, isto, este passo é só aqui, pois tem uma variação que nós vamos fazer no final, vamos experimentar fazer com a esquerda e com a direita, para prosseguir, mas devagar, 5, 6, 7, 8, vai, abre, junta, 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 ok, vamos tentar juntar muito devagar ao início, mas, enquanto estamos aqui a fazer o balde, ok, isto é simples, temos que estar sempre a respirar e a fazer o movimento, ok, vamos prosseguir, 5, 6, 5, 6, 7, 8, e vai, 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 e junta, vai, vai, junta, vai, 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 abre, ponta, pé, junta, aqui, Lock It Down, Lock It Down, ok, até aqui, está tudo bem, vamos continuar, vamos tentar acelerar um bocadinho, 5, 6, 5, 6, 7, 8 e pa, 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 A última parte da coreografia é mais simples, vou brincar, é mais difícil, mas não tem nada de mais. Isto é, de lock e down, juntamos, lock e down, juntamos. Aqui fazemos esquerda, direita, esquerda, direita, puxamos e juntamos, ok? Vamos tentar fazer um bocadinho devagar, está tudo certo? Continuar, tentar juntar este bolo todo. 5, 6, 5, 6, 7, 8 e 11, junta, 8, junta, vai e puxa, vai. Vai, tá, tá, vai, pontapé, cá, 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 pum, cá. Cá, cá, tá, tá, cá. Vamos fazer de novo? Prápula a música. E agora vamos seguir a música. Ok, estamos sempre a ouvir a música, essa música diz para acelerarmos, de novo, este movimento, não é só para iniciar a música, ou para entrares numa música, mas é uma contagem. A música está aqui. Cinco, seis, cinco, seis, sete, oito, cá, 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 cá. Cá, 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 Agora a última parte são os detalhes, de novo nós estamos sempre aqui, o que significa que temos que incorporar isto na dança, quando vamos fazer um passo para aqui, metemos, incorporar, 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 para do lado, para do lado, vai e junta até aqui, pontapé e aqui juntamos, temos sempre que ter este movimento, bem vamos fazer mais umas vezes e acabamos a aula por aqui, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 8 e pá, 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 cá, cá. Certo? Certo? Vamos tentar juntar tudo outra vez, fazer o máximo de energia, 5, 6, 7, 8, pá. Mais uma? Bora, mais uma? 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 8. Cá, 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 hey! Bem, obrigado, novamente, Santiago Félix, gostarei a dar aulas de Hip Hop a partir do dia 22 na SUFO e muito obrigado à Câmara Municipal de Seixal por esta oportunidade. Muito bom!